Back to Jill A quem quiser dançar, você joga agora É Ensina circular o estresse Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o estresse Dois, 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 dois Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando Partindo pra lá Pra 2001 e dois E o tempo a mais Pra onde é essa estrada O tempo vai dar O tempo vai dar O tempo vai dar Menina do tempo vai Segundo quem já não dou o estresse Lá tem o ano 2000 Fica com a porta Está subindo a dor Pelo subida Da terra não é inconcebida De vento, de água e sal De água e sal De água e sal De água e sal Ô menina, de água e sal Começou a circular o estresse Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Começou a circular o estresse Dois, 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 dois Da central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Que quase aonde do mundo O corpo cobrado daqui Só que se pegue Entre centenadas Que você não tem fim Quem não tem fim, quem não tem fim, oh menina, quem não tem fim Nunca se chega no Cristo, com o pé de matéria ou qualquer coisa real Desde 2001, 2002, o que favor o Cristo é como quem fez Subindo ao céu, subindo ao céu, não dá de novo, vem brilhante Subindo ao céu, começou a circular o estresse Que parte direto de bom sucesso Começou a circular o estresse Pra central do Brasil, que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Júnior! Júnior!